Todas as religiões constituídas de uma forma mais óbvia ou menos óbvia se estabelecem na base do medo. O medo de desobedecer a deidade e, portanto, ser castigado por isso. O que ocorre é que, quando nós nos identificamos com o nosso corpo humano, o nosso corpo humano, que é perecível, mais cedo ou mais tarde, irá ser deixado para trás. Então, o nosso corpo físico morre. O ser interno, a alma, é eterna. Mas, no processo de descer da matéria, no processo de criação do homem com um todo, ele acabou esquecendo quem ele realmente era. E se identificou de forma errônea com o seu corpo e, num sentido mais elevado, com o seu pequenino ego. Com isso, o ser humano passou a enfrentar todo tipo de dificuldades e sofrimento. Agora, como é que nós podemos, então, escapar do sofrimento? Como é que nós podemos nos salvar? É interessante que cada tradição religiosa ou cada cultura usa certas palavras muito específicas para coisas fundamentais na vida. No ocidente, na tradição cristã, nós sempre falamos em salvação. Eu quero ser salvo. Ele vai ser salvo. No oriente, principalmente entre os budistas, mas também nos hinduístas, o objetivo das religiões é sair da roda do sofrimento, terminar o sofrimento. Então, o ser humano, à medida em que se identifica como sendo o seu corpo, e não aquilo que ele realmente é, um ser iluminado, um ser divino, um ser de luz, ele enfrenta toda uma série de problemas. Então, nós diríamos que o que o ser humano tem que fazer, ele tem que aprender quem ele realmente é. Mas quem é que nós realmente somos, pelo menos em termos de uma hipótese? Mesmo na tradição cristã, muitos dizem que ele é alma, ainda que a maior parte dos fiéis, dos crentes, das diferentes igrejas cristãs, dizem que o ser humano é constituído de corpo, alma e espírito. E aí eles dizem que eu tenho uma alma, eu acredito em Deus, eu tenho uma alma. Enquanto o ser humano não tem uma alma, o ser humano é uma alma, ele tem um corpo. Então, à medida em que nós perdemos de vista quem nós realmente somos, nós nos esquecemos de quem nós realmente somos, Então, a função do homem nesse mundo é criar-se novamente como sendo o que ele pode alcançar de melhor, o seu pensamento mais elevado, que lhe permita, então, seguir no processo de criação, pelo processo de escolha, erro, acerto, todos os erros vão implicar que tenhamos que experimentar as consequências de nosso erro. Então, o homem vai criando a sua vida, criando a si mesmo, por que dizer que ele está criando e não aprendendo? Porque nós, na nossa natureza essencial, última, que é espiritual, nós estamos unidos a Deus, nós somos o filho de Deus. Quando nós somos, em nossa natureza última, espiritual, nós expressamos a espiritualidade. Então, nós já sabemos quem nós somos em nossa natureza última, mas nós nos esquecemos. Na tradição esotérica cristã, fala-se muito que o ser humano, quando ele está perto de nascer, a alma, nos seus níveis mais elevados, ela, então, lhe é dado um copo com a água de lefi, que significa esquecimento. Então, nós bebemos o líquido do esquecimento antes de cada encarnação, para nos esquecermos a nossa verdadeira origem, quem nós realmente somos. E aí, a nossa missão no mundo é, a gente poderia dizer, resgatar a consciência de nossa verdadeira natureza. Mas não basta isso. Simplesmente saber, nós já sabíamos antes, mas esquecemos. Podemos relembrar, mas precisamos dar um passo além. Nós precisamos agir de acordo com esse conhecimento. Ou seja, nós precisamos criar a nossa totalidade. Nós precisamos demonstrar a nossa divindade aqui na Terra. E esse é o grande desafio que nós temos que enfrentar. Como manifestar a nossa divindade aqui na Terra? Já que, cada um de nós, dentro dessa premissa que eu estou partindo, ela inclui o fato de nós sermos o Filho de Deus, que toma um corpo, uma, duas, dezenas, centenas, talvez milhares de vezes, nesse processo de recordação e de recriação de quem nós realmente somos e queremos nos tornar. Então, à medida em que nós vamos, resgatando a nossa consciência da nossa verdadeira natureza, nós começamos a vislumbrar aquilo que nós somos em nossa natureza última, os místicos começam a ter esses vislumbres, e aí, então, entendem, quando chegam ao nível mais elevado da via mística, o mesmo com os ocultistas, o mesmo com os iogues, eles percebem que identificarem-se com o Um, com o Todo, com o Brahma, com Deus, é maravilhoso, mas ainda está faltando um ingrediente. O ingrediente que falta é atuarmos, agirmos no mundo divinamente. Saber que nós somos divinos é uma coisa, agir no mundo divinamente é outra. Por quê? Porque nós estamos atuando no mundo com vários envoltórios, vários corpos. Um é esse corpo físico, depois tem um corpo energético, um corpo astral, ou corpo dos desejos, corpo das emoções, e, finalmente, um corpo mental concreto. Todos esses corpos, que são muito, muito mais densos do que aquela substância, se podemos chamar assim, da alma e dos níveis espirituais, ao serem densas, estão lutando contra o espírito. As tradições espirituais sempre falam da eterna luta entre a luz e as trevas. Então, a matéria tem uma certa inércia. Além do mais, a lei do karma faz com que nós venhamos a receber uma espécie de cobrança, nota promissória. Tudo aquilo de karma de nossas vidas passadas, que ainda não foi, não é castigado, não. Que ainda não foi experimentado por nós, está nos esperando. Então, o ser humano, depois de ter encarnado por dezenas e centenas de vezes, adquiriu certos hábitos. No Oriente, chamam isso de escandas, que são as tendências a repetir certos comportamentos, certas atitudes. Então, todos nós temos essa tendência a repetir certos comportamentos. Como se isso não fosse suficiente. Todos nós nascemos numa determinada família, numa determinada cultura, numa determinada estrutura social, e nós absorvemos os valores daquela cultura. Às vezes a gente acha que tem livre arbítrio. Sim, em princípio. Mas é um livre arbítrio que tem uma latitude de escolha relativamente pequena. Porque nós já fomos programados pela nossa cultura. Nós fomos programados pelos valores de nossa sociedade, da nossa religião, da nossa família. Então, o ser humano, em princípio, tem livre arbítrio. Na prática, a menos que ele consiga assumir controle total de sua vida, o ser humano terá dificuldade de mudança. Mudança. Essa é a palavra-chave para todos nós. No cristianismo primitivo falava-se muito de metanoia, que significava, literalmente, meta, em grego antigo, é além de, noia, ou é noia, mente. Aquilo que está além da mente. Então, tudo aquilo que nos permite uma mudança interior que faz com que nós venhamos a nos libertar, ainda que momentaneamente, da mente. Então, o fato de nós estarmos limitados pela nossa sociedade e pelo nosso passado, para que a gente possa assumir, agir de forma divina, nós teremos que lutar contra essas duas grandes barreiras que nos aprisionam, o nosso passado e o nosso contexto social. daí a grande dificuldade que todos nós temos de evoluir, mudarmos. Por que dizer que nós vamos entrar na vida espiritual continuando a agir exatamente como agíamos e que nós vamos entrar na vida espiritual. O ano passado, há 10 anos ou 30 anos atrás, não é uma coisa que a gente possa acreditar. Vida espiritual é mudança. Mudança é difícil, porque há toda uma série de coisas que nos puxam para permanecer no status quo. não konseiesa a nossa lei? Vamos lá. Quanto sao? Música A continuada no dia ao Nagar Amém.